A audiência pública foi através de uma videoconferência promovida pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão, onde foi apresentado números das subnotificações de acidentes, doenças e agravos referentes a atividades laborais. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. De acordo com as informações, foram registrados 3,4 mil acidentes laborais em 2021. Esse índice corresponde a 28% acima do registrado em 2020, que teve 2.657 acidentes do trabalho. Aqui no Maranhão, o aumento foi de 28%. Nossa reportagem começou com a Subprocuradora-Geral do Trabalho e Vice-Coordenadora Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública do Ministério Público do Trabalho, Iliana Neiva Mouzinho. Ela fez um alerta sobre a importância da notificação. Empresas que subnotificam acidentes deixam de compartilhar informações que são essenciais para esse país e para essas empresas, para todo o setor econômico, poder ajustar processos de trabalho. É por isso que a legislação presidenciária, através do decreto de 2048, é muito clara. Assim como a legislação do SUS, a notificação é feita para fins estatísticos que... A Subprocuradora disse que, quando não é notificado caso de acidente, a empresa pode ser penalizada. Notifica-se, primeiro, porque é um dever. Esse é um dever legal, e o primeiro desse dever legal tem consequências jurídicas, como já falou, por exemplo, do Luciano no início dessa audiência. Tem consequências jurídicas, seja na atuação do Ministério Público do Trabalho, uma condenação na Justiça do Trabalho por falta de notificação. Tem consequências jurídicas na esfera penal, porque para o Código Penal nós temos um crime claro, que é o crime do artigo 269 do Código Penal. Deixar de notificar a doença de notificação com consólito. E é uma norma penal em branco, que precisa ser compadada, complementada com outras normas. Quais são as outras normas que complementam? A legislação presidenciária, a legislação do SUS, vai dizer quais são as doenças de notificação com consólito. De acordo com os dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, os municípios recordistas em acidentes em 2021 foram São Luís, Imperatriz, Balsas, São José de Ribamar e Timon. Sendo Imperatriz o campeão com o maior número de acidentes, 281 registros. A pesquisa também mostra o número de óbitos, que também cresceu no estado. Foram 27 acidentes que resultaram em morte de trabalhadores em 2021 contra 25 óbitos em 2020. A pesquisa aponta ainda que em 2021 e 2020 foram registrados um total de 947 afastamentos previdenciários por causa da Covid-19. De São Luís a Dilson Souza.